Jipe Nossa Turma, Barril, Rafa e Cabeçã e o Gato de Desenho É, não tem nada de interessante no Espelho Grã hoje, só mensagem de bom dia! Ah, a bruxa que eu sigo postou um vídeo novo, deixa eu ver do que se trata Olá minhas bruxinhas e bruxinhos, queridos seguidores Hoje eu vou mostrar nesse vídeo um feitiço que está sendo a nova onda da internet das bruxas Prata-se do Cartoon Cat, um gato de desenho E após esse feiticinho simples que eu vou ensinar a fazer, ele ganha vida Podendo até perseguir e comer seus desafetos Oh, esse feitiço parece ser muito bom Dá pra colocar esse tal gato atrás dos pestinhas E o principal ingrediente que você vai precisar é de um desenho em um papel de um gato preto Ah, eu sou péssima pra desenhos, preciso dar um jeito e arrumar algum Cabeção, qual o motivo dessa conversa? He, 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 é que eu não trouxe minha borracha e tô pedindo do barril emprestada E por que você não trouxe sua borracha? É porque não cabeu no estojo Oh, oh, não se diz cabel, se desculpe He, 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 he Tome, fique com a minha borracha até o final da aula Beleza Mas como não é a primeira vez que você fala errado essa palavra Escreva nessa folha cem vezes a palavra coube Cem vezes? Sim, senhor Fazendo isso, nunca mais você vai falar errado Onde já se viu cabelo ao invés de coube? Dona Rosa, terminei Só que eu escrevi só 83 vezes a palavra coube Ora, mas por que? Se eu mandei escrever 100 vezes? É porque não cabeu Nossa cabeção, você foi tão mal na aula de português E por sua culpa a professora ficou irritada e passou um monte de tarefa pra gente Sim, mas na aula de artes eu fui bem Olha só o desenho do cartão cat que eu fiz Ficou bem da hora Ficou mesmo Papa, vila, eu esqueci de devolver a borracha da professora Cuidado, vai perder essa borracha Não, eu vou guardar aqui no meu bolso e... Basta atacar esse desenho Hã? Ô, não pode fazer isso não Sanduíche, a Dona Norica pegou o desenho e saiu correndo pra casa dela Tio o quê? Isso não pode ficar assim não, vamos atrás dela Ai meu sanduíche Olha, ela tá lá dentro, perto do caldeirão Deixa isso pra lá Sim, é só um desenho e... Nada disso, vamos pegar o desenho de volta Pronto, o último ingrediente que faltava Oh, que gato grande Vai gato, faz o seu trabalho Vai ali fora e pega aqueles pestinhas e... Que gato mais burro Gente, o quê? Olha o que saiu pela janela O Cartoon Cat Popa Vila? Eu sabia que ela tava tramando alguma coisa Ai meu sanduíche Corre! Gatinho, gatinho Ele caiu bem na coisa de arranha gatos Pois né? Popa Vila, ele não desiste Corre! Corre! Um papapá Um papapá Um papapá Um papapá Um papapá Dois papapá Dois papapá Dois papapá Três papapá Três papapá Três papapá Corre! Olá Sr. Gato! Você gostaria de experimentar o nosso novo lançamento? Gato é a ração para gatos sabor picanha, desenvolvido especialmente para gatos de bom gosto e com paladar refinado. Ah, que ótimo, só um segundo! Pronto, aqui está! Gato! Toma água aqui! Sr. Gato, o senhor tomou muita água né? Está apertado para fazer xixi? Olha, aqui tem um banheiro! Pronto, agora acho que já era! Papa Vila, esse gato deu trabalho hein? De o que? Essa não! E agora? Agora a gente vai atrás deles, vamos! Onde será que ele se escondeu? Olha aqui, pegadas de gato! Sim, vamos seguir elas! Coitado do Cabeção, está certo que ele é bem burro, mas não merecia virar comida de gato! O pior é que o intestino dos gatos digere muito rápido os alimentos! Ai meu sanduíche, olha ali, já desliriu! De o que? Olha o tamanho disso, um cocazão gigante! Credo, que fim trágico para o pobre Cabeção! Ai ai, estou meio zonzo! Cabeção? Você ainda consegue falar? Sim, mas estou muito zonzo! Ai ai! Também pudera, foi engolido pelo gato! Sim, mas o importante é que eu consegui sair da barriga dele! Saiu, você saiu! Mas nessas condições, você vai ter que ser muito forte! Se prepara para sofrer muito bullying na escola! Para de conversa e me ajuda aqui! Ajudar como? Se eu não trouxe uma pazinha nem uma socolinha? Eu também não! Eu que não vou colocar a mão em você desse jeito! Ei, mas com quem vocês estão falando? Cabeção? Nunca pensei que ia ficar tão feliz em te ver! Mas afinal, como você conseguiu sair da barriga do gato? Lembra da borracha que a Dona Rosa me emprestou na escola? Tava no meu bolso! Ai, lembrei que o Cartoon Cat tinha um desenho! E apaguei a barrigona dele lá de dentro mesmo! Sanduíche? Sim! Foi a bruxa que usou o seu desenho e fez um feitiço no caldeirão para dar vida a ele! Tinha o quê? Tive uma ideia! Vai Barril! Vai Cabeção! Desenha mais dessas fadinhas aí! Beleza! Estamos desenhando três fadinhas por folha! Mais três para o caldeirão! Eu defendo esses moleques! Pronto! Terminei a escultura do vulcão que vou usar na minha palestra! Ainda bem que o senhor terminou! Porque antes, quando o senhor trouxe a argila aí, tava parecendo um cocôzão gigante! Sim, sim! Tava mesmo! O problema agora é como vou levar isso pra minha palestra! Tava mesmo! Tava mesmo! Tava mesmo!